Saturno é um gigante gasoso, o segundo maior planeta do Sistema Solar. Os seus famosos anéis, descobertos por Galileu, estendem-se por 120 mil quilómetros, embora tenham cerca de 20 quilómetros de espessura, nada mais. Constituídos por inúmeros pedaços de rocha e de gelo, alguns são tão pequenos como um grão de sal, e outros tão grandes, tão grandes como um carro. Ninguém sabe bem ao certo como é que se formaram, mas a teoria mais aceita suger que um cometa, ou asteroide, possa ter colidido com uma das luas de Saturno, desfazendo-a em milhões de pedaços, que começaram a orbitar o planeta. Muito do que sabemos hoje é graças às missões espaciais Voyager 1 e 2, mas ainda há muito, muito para desvendar nestes magníficos anéis.